Distribuição Flash Star Django vem para matar Olha isso Ei, olhe! É a voz do morto. É a voz do morto. Ó. 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 Versão Brasileira Belas Artes São Paulo Isto é ouro? Você não vai escapar dessa, Wokes! D'água! Água! Ouro tem ouro para todos. Ouro, lá no rio. 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 Ouro. Ouro, ouro, ouro. Ouro, ouro, ouro. Não vamos perder tempo, rapazes. Me deixe dar uma olhada. Cuidado, que é pesado. Vamos colocar ali no chão. Conseguimos. Vamos, rapazes. Vem, 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 vem! De amor! Nossa vida vai ser bem mais fácil. O ouro é a resposta para todos os problemas. Já temos o bastante aqui. É o segredo. É saber um momento certo. Vox, posso interromper a conversa que você está tendo consigo mesmo? Vamos atravessar a fronteira. Estaremos no México antes de escurecer. É, eu estava falando sozinho porque eu tenho muito ouro. Com certeza tem. Fizemos um ótimo acordo. Trabalhamos muito por ele. Foi um trabalho prazeroso. Muito ouro, muita alegria. Agora é hora de dividir. Não é? Não é? É, mas eu não quero dividi-lo. Ouviram isso? Ele disse que não quer dividir. Eu não acredito no que ouvi. Então eu repito. Eu não vou dividir. Eu fui muito longe. E dei duro para conseguir esse ouro para dividir com vocês. Então eu não vou dividir o meu ouro com nenhum mexicano. E agora? E agora? Vá usar o alto. Vocês dois. Não deixem ele fugir! Atirem! Que falta de sorte! Não dá para atirar sem balas. Isso mesmo, bem larga e bem funda. É isso aí, é uma cova e tanto. Nunca vi maior. Vocês vão ficar bem confortáveis. Não é mesmo, chefe? Nós trabalhamos para vocês. Agora vão nos matar sem nenhuma gota de tequila. Vai poder rezar em espanhol quando você deitar para morrer. E você, seu monte de merda? Em inglês ou espanhol? Não vou precisar rezar por misericórdia quando morrer. Você vai, seu assassino. Alegre-me chamá-lo de amigo, já que vai imitar o seu ouro. O que ele está fazendo? Acabe com esse miserável! Atire nele! Abate-o agora! Não o deixe escapar! Vamos! Façam algo! Não vão ficar com os cavalos! Jack, Montana, façam eles pararem! Salvem os cavalos! Vocês não vão a lugar nenhum sem os cavalos, Wilkes. Estão assustando os cavalos! Parem de atirar! Mas que belo trabalho vocês fizeram! Vamos! Você não vai escapar dessa, Wooks! Atire! 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 São balas feitas de ouro. Esse é o ouro que te fez ver a morte. Balas feitas de ouro penetram mais fundo. Para você que viu a morte, o ouro pode ser útil para que mate seus assassinos. Nós ficaremos com você. Seremos seus companheiros, mas você deve nos falar sobre a terra que viu do outro lado. Você viu a terra dos mortos. Deve partilhar a sabedoria que lhe transmitiram os deuses. Se lembrar de algo, diga-nos. Vamos te seguir e servir. Não, por favor, tio Mac. Não se atreva. Não faça isso. Eu te mordo. Não parece o paraíso. Nem Deus iria querer ficar aqui. Não quero ficar aqui. Não gosto do lugar. E para onde você sugere ir? Está quente aqui. Eu preciso beber algo. Eu estou com fome. E quando eu tenho fome desse jeito, eu não tenho medo de nada. Pode apostar, com certeza. Ele está certo. Todas as cidades se parecem. Não fique com medo. Quem está com medo? Ninguém aqui é covarde. Só disse que... Eu não gosto daqui. Por que você não cala a boca? Não temos escolha. Também estou com fome. Vocês fiquem aqui para cuidar dos cavalos. Vocês vão até a loja. Vocês dois venham comigo. Façam-os beber devagar, Charlie. Não queremos que eles engasguem. Bom dia a todos, cavalheiros. Linda cidadezinha de vocês. Primeira vez nessas bandas. Dá para ver que é amistoso aqui. Alguém aí tem um cavalo para vender? Estamos indo para o norte. É trabalho. Nossos cavalos se acidentaram. Tiveram tontura, sabe? O calor. Por isso eu mandei matá-los. Tive que matá-los mesmo. E então, aqui estamos. Pare de jogar estes dardos, Evan. Aqui não faltam cavalos. Só que eles custam dinheiro. Nenhum problema quanto a isso, senhor. Temos bastante dinheiro. Estou preparado para pagar. Whisky para nós. Você ouviu. Do melhor. Você tem sorte. Teve que andar bastante. Vale a pena andar quando se encontra trabalho. Se é bem pago, claro. É muito bom mesmo conhecer alguém que trabalhe como senhor. Deixe-me olhar para você. Pela sua cara, dá para ver que você é um trabalhador honesto. Está cheio de areia branca. Você deve ter passado pelo deserto. Deve ter pego a via mais penosa até aqui. Bom para você. Já pode vender seus cavalos. Fala com um homem de negócios. Bom, e aí? Não temos tempo a perder. Eu já disse, cavalo tem preço. Isso aqui é melhor que dinheiro. É como vou pagar. De quantos cavalos precisa? Nove. Tem mais para pagar o resto? É, claro. Eu farei de tudo para consegui-los. Ei, Richie. Toque para entreter os convidados, hein? Lori. Lori. O que está esperando? Vem aqui embaixo. Tem cavaleiros para divertir. Queremos ouvir uma música. E aí? A gente vê o que a gente vê. Não, acho que a gente vê. Não é só o que a gente vê. Exatamente. E aí, o que acha? Linda garota. Muito linda. É linda a voz também. Eu quero te dizer, estrangeiro, porque você está no mar, eu quero te dizer que esta cidade é a melhor terra. Eu quero te dizer, estrangeiro, porque você está no mar, eu quero te dizer, estrangeiro, porque você está no mar. Eu quero te dizer, estrangeiro, porque você está no mar. Estrangeiro Vão querer mais alguma coisa? Não, só isso. Vamos ver o que temos aqui. Vejo que precisam de muitas coisas. É, teremos uma longa jornada para o norte, vamos trabalhar lá. Carne salgada, açúcar, feijão, dois pacotes de... E como pode ver na lista, também precisamos de dez caixas de cartuchos. Dez caixas? Se estivessem caçando, não teriam tanto em que atirar. Com licença. Não demoro. Olá, Oldman. Tenha um bom dia. Deveia ver o ouro que eles tinham. São um bando de ladrões. Ah. 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 Você não tem a impressão de que está escuro aqui, mais escuro que o normal. Ah, que idiotice. É só o deserto. A gente se acostumamos com o som. Ah. Não se mexa. Ainda está fraco. Mas eu me sinto melhor. Sou mais forte do que pareço. Não pode ir mais rápido com esses cavalos. Estamos indo devagar porque ele é velho. E como você espera chegar lá? Infelizmente, aqui não tem água para os cavalos. Eles terão que parar em alguma cidadezinha próxima das colinas. E quanto falta para chegar? Não muito. Fica no próximo vale, quase na fronteira do deserto. E como se chama o lugar? Eu não sei como os brancos chamam. Nós, os índios, chamamos de infelicidade. Vamos, por aqui. Sigam-me. Não podemos deixá-los fugir. Vamos, por aqui. Vamos, por aqui. J Surely! Seja de novo! E as airAs que aquilo é segurado! Montagem, por que pra fazer o proposals? É um inimigo negro. Seja de novo. Vem! Pem! O que você pensa que está aí? Coloquem a corda no pescoço. Agora não vai mais apavorar ninguém. Vamos lá, coloque a corda. Que Deus os perdoe por tudo, serão enforcados por isso. Tem muita corda nessas bandas da cidade. Vocês deveriam estar enforcando esses caras. Andem! Ladrões, assassinos, não existe salvação para homens como vocês. Peçam perdão a Deus Todo-Poderoso. Vejam só isso! Ei, ainda tem um vivo. O que estão esperando? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você nunca sairá vivo desta casa, Wokes. Estão comigo aqui. Estão comigo aqui. Estão comigo aqui. Qual é o problema de vocês? Não tem nenhum corajoso aqui? Eu pago 500 dólares para quem matá-lo. Não tem nenhum corajoso aqui. Eu devo estar delirando. Não, é ele mesmo. Não pode ser. Quem é ele? Quem é ele? Quem é você? Quem é você? Como chegou aqui? Tem que voltar para o inferno. Vamos, atire. Você deveria estar morto. Vamos. 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 Vá! Vamos, Atire! Saia daí e venha me enfrentar! Minha perna! Minha perna! Não o deixem aí. Levem-no para junto dos outros. O que está acontecendo? É o Sorrow. Vocês aí, ponham-no no chão. Não ouviram? Esse homem me interessa, eu quero vivo. Ele possui informações importantes, teremos muito tempo para forca. E para que esperar, senhor? Nós enforcaremos ele de qualquer forma. Pancho! Sim, senhor Sorrell, o que quer. Tire as balas desse homem e me traga ele vivo, entendeu? Vamos lá, vamos tirá-lo daqui. Eu não sabia que você era piedoso. Você sabe, não se trata disso. Tem coisa que eu quero descobrir sobre esse homem. São um bando de matadores, assassinos e foras da lei. Fizemos o que tinha de ser feito. Você não sabe o que eu sei. A mim eles não conseguiram enganar. Nós fizemos justiça. Quem se importa, pode ter a justiça que quiser. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Vamos, Willie. Eu tenho que tomar algumas decisões. O que pretende, senhor Sorrell? Podemos ajudar. Faça como quiser. Vamos ver que milagres eles fizeram. O que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É justo, eu deveria ficar com pelo menos o dobro Você deve ser louco, Templer Fui eu quem o achou E como esconder, se eu não o ajudasse? Encontraria outra pessoa para fazer isso É mesmo? E quem te emprestou dinheiro todos esses anos e que você nunca pagou? Olha aqui, Olderman Fiz investimentos que serão úteis a toda a comunidade É o seu dinheiro, mas o que você fez com ele? Eu gastei construindo este lugar Fazendo a cidade prosperar Te paguei juros, muitos juros Ninguém pode dizer que eu não sou honesto Sempre defendi os interesses de todos Sempre preguei a justiça divina Eu os ensinei a rezar Agora vamos dividir este ouro Em partes iguais Ou será que prefere arrumar encrenca e alarmar sorrow? Isso é o que chama de justiça? Eu já esperava isso de você, Templer Você não me engana, seu trapaceiro Olhe como fala Templer Isso não basta para mim Pois é a sua parte Este ouro será dividido igualmente É o que veremos Isso é uma ameaça Você não vai a lugar nenhum Eu vou pegar a minha parte Essa é a sua parte Eu quero o que é meu Deixe isso aí Você não pode me impedir de pegar a minha parte Essa é a sua parte Minha parte é metade Eu quero a minha parte Obrigada Eu quero a minha parte Eu quero a minha parte Vamos lá. Vamos lá. Quem está aí? Posso falar um instante com o senhor? O que você quer? Eu quero pedir um favor. Você me acordou. É muito tarde? É, sim, senhor. Bem, o que quer? Fale logo. Eu queria pedir que me levasse com você, senhor. Junto comigo? Para onde? Qualquer lugar. Você me faz lembrar que tenho que ir a um lugar também. Você é um homem corajoso. Mais que qualquer um daqui. Por favor, me leve com você. Coragem não é importante. Por que quer ir embora daqui? Esse lugar é doentio. Eu não vou ficar nem mais um dia aqui. Deve ter um lugar melhor no mundo. Eu vi lugares melhores, garoto. Então, você vai me levar junto? Eu não vou partir. Vou ficar aqui mesmo. Você vai ter que fazer outros planos. Eu lamento. Qual é o seu nome, garoto? Evan! 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 O que está havendo? Olha o que o Evan fez com meus vestidos. Tudo o que eu trouxe de Denver, ele destruiu. Seu filho é monstruoso. Vai acabar pendurado nas árvores como aqueles homens. Fique calma. Eu compro roupas novas. Não adianta. Você sabe que ele fará tudo de novo. Queria que não culpasse Evan. Sabe que não é culpa dele. Não é culpa dele? Você sabe que ele me odeia. Fique calma. Eu vou castigá-lo. Evan! 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 Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Me ajude a cortá-los da forca. Ajudaremos nas suas obrigações nessa terra cheia de bandidos. Precisam se libertar. Terão uma noite inteira para ir. O deserto começa a esfriar à tarde e as noites são geladas. O deserto começa a esfriar à tarde e as noites são geladas. Música 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 Agora vai nos contar? Contar o quê? Como é a morte? Ouvimos dizer que há muitos e muitos demônios para caçar. E nos disseram que os pastos são cheios de búfalos, e a terra é fértil. Ei, você! Quem mandou tirá-los de lá? Você ouviu? Queremos todos pendurados. Para divertir os viajantes a tentar não desobedecer a lei. Considere-se avisado. Ouviu isso? É melhor tomar cuidado. Assim nada acontecerá a você. Escute o conselho, forasteiro. Aqui estão seus quinhentos dólares. Pegue. Agora pode ir embora. Aqui não gostamos de estranhos. Facilite as coisas, forasteiro. Vai embora enquanto pode. Vocês estão vendo? Temos um probleminha, meus amigos. Mesmo aqui no paraíso. Então precisamos de um cavalo. Rápido, pegue o preto. Não, não, o marrom. Vamos! Isso! Fá com o vento! Isso! Conseguimos! 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 Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Deixem-o em paz! Ei, você aí, Forrestain! Vem aqui. Você não sabe que é perigoso se meter no problema dos outros quando não é chamado? Mas parecia divertido. Então quis participar. Exatamente. Estavam se divertindo. E ele era o convidado de honra. Parece que ele não estava a fim de ir para sua festa. Mas foi por isso que o convidamos. Por que você não vem também? Você é meu convidado. Pela sua boa pontaria, é uma pena que desperdice tanto ouro toda vez que atirem alguém. Eu só uso em ocasiões especiais. Que tal ouvir a proposta que eu tenho para você? No meu rancho eu tenho espaço para um homem assim. Quer trabalhar para mim? Acho que sim. Depende do que quer que faça. Amarre o apertado. E não tenha medo de machucá-lo. Pedro. Sim, chefe. Pegue um dos cavalos mais rápidos e faça uma visita ao pai dele. Mate aquele idiota se precisar. Eu quero todo aquele ouro que ele encontrou. O ouro que estava com aqueles homens. Diga a ele que mataremos o filho dele. Se não entregar tudo. Tem que ser rápido. Eu quero fechar logo o negócio. Claro, chefe. Agora mesmo. Rapazes, terá ouro para todos nós. No que está pensando, colega? Eu acredito que os pais amam muito os filhos. Mas enquanto estamos aqui, devemos divertir o nosso jovem convidado, não acha? Francisco! Estamos todos aqui esperando a festa começar. Sim, senhor. Vamos, fique à vontade. Sente-se perto de mim. Vê como meus meninos estão se divertindo. Por que não se junta a eles e vem trabalhar para mim? Isso seria ótimo. O que acha? Ande, beba e coma alguma coisa. Quando se der conta, vai se sentir um de nós. A comida e a bebida satisfazem todas as necessidades do homem. Até mesmo chorar algumas vezes, por exemplo. Isso não parece correto. Mantero garoto aqui como refém. Nunca suspeitei que fosse tão moralista. Já deve ter infringido a lei alguma vez. Maneja as armas muito bem. Tenho boas razões para praticar. Mas eu duvido que toda essa prática tenha sido dentro da lei honestamente. Vai gostar de fazer parte da nossa gangue. Parece bem óbvio. Veja, amigos. Meus rapazes trabalham duro. Por isso vejo o que lhes dou. O melhor de tudo. Veja você mesmo. Eu os ensinei a gostar do melhor. E aí Eu os ensinei a gostar do melhor. Eu estou gostando do melhor. E aí Se eu tiver que pagar pela vida do meu filho, vai ter que ajudar também. E o que tem a ver com isso? Ele é seu filho. Pague com sua parte do ouro. Somos parceiros. Compartilhamos o mesmo segredo. Você que pague, eu não. Minha parte não é suficiente. Eles vão matá-lo. Não vê? Querem pegar todo o ouro de volta. Não a minha parte do ouro. Vou ficar com ela. O menino não é minha responsabilidade. Achei que fosse meu parceiro. Sou seu parceiro, Templan. Mas o filho é seu. Meu Deus, você é um rato. Deixe-me em paz ou eu te mato. Você vai pagar por isso. Onde você está? Não conseguiu se decidir sobre o ouro? Cuidado, vai com calma. Beba o quanto quiser, certo? Oi. Diga a ele que tem cinco minutos para decidir o que vai fazer. Ele concordou? Não. Ele não te deu? Não, ele não quis entender. Era nossa chance de pegarmos tudo, Templer. E você quer que matem o meu filho? Você não consegue ver que era um blefe? Eles querem te assustar para que entregue tudo a eles. Eu não vou correr esse risco. Seu problema é que você é um fraco. Vai ser um idiota se confessar que pegou todo o ouro. Negue, negue até a morte. Faça de conta que não o pegou. Aí está o Pedro. Tem algo errado. Ele não pegou o ouro. Ele pediu para liberar o garoto. Eu tenho um serviço para você, forasteiro. Quero que leve o corpo do menino para o pai dele. Max, você sabe o que fazer. Espere um minuto. Eu tenho uma ideia que nos pode ser útil. Vou pegar seu ouro. Quer poupar a vida do garoto? Pelo ouro. Está certo. Mas ande logo. Só que primeiro atire naquela corda ali que está presa na parede. Sei que é um excelente atirador. Deve ser fácil para você. Só não sei se será fácil para você depois beber o resto do whisky. Que tal? Deve ser fácil para você. Não, não, não. Tudo bem. Então, você será feliz em combate ali que está presa na parede. Ai, você é benzina! Ei, você é milena! Não, não... Não, não. O que você tem que jogar ali que tá presa na parede. Até mais não, não. Agora veremos que tipo de homem você é. O que você está fazendo? Eu cuido disso. Muito inteligente. Me surpreendeu, amigo. Muito bom mesmo. Mas deveria saber que o menino continua amarrado. Acontece que vou libertá-lo assim mesmo. Corte aquela corda. Anime-se, menino. Se quer agradar o seu pai, devia rezar por não estar morto. Porque sua vida vale menos que ouro ou areia do deserto. Mas isso parece um funeral. Vamos festejar! Matei muitos homens. E só vai fazer desce aitage afora. Vamos festejar! Não era muito triste! Vamos festejar! Vai! É isso aí, manda bem! Esse garoto manda bem! Olha só, olha só! É isso aí, manda bem! É isso aí! É isso aí, senhoras e senhora! Mais uma patatrita! Só uma dose agora! Eu vou ter uma posta, então... E beber mais. Você vai matar mais! É isso aí! E, cara, o que a gente fala? Vamos. Tchau, tchau. Tchau. Evan? 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 Quem disparou a arma? Assuma! Ele se suicidou. Ninguém estava acordado de Armin. Ele mexeu na minha arma. Para que fazer uma coisa dessas? Eu sei como se sente, Forasteiro. Depois de dar o seu melhor para salvá-lo, ele não quis ser um homem. O que quer dizer? Homens assumem suas próprias responsabilidades. Fazem o que devem ser feito e aceitam as consequências. Eu diria que ele morreu como um homem. A minha oferta ainda está de pé para você. Leve-o de volta para a cidade e traga o ouro que ainda está com o pai dele, entendeu? Se ele não colaborar, vai ter visitas. Eu vou, mas acho que não vai adiantar de qualquer forma. Isso depende de você. Vamos, preparem o cavalo. Você vê alguém? Ainda não. Por que eles não vêm? O que foi? O Forasteiro está trazendo ele agora. O que aconteceu? Como ele está? É melhor se preparar. Parece que o pior aconteceu, Templer. Isso não está com uma cara boa. Aqui estão eles. Ah, meu Deus! Vem aqui. Vem aqui. Eva. Pegue-me. Ajudem aqui. Vem aqui. Vamos, saiam desta mesa. Eva. Eva. Ebra. Vem aqui. Lá. Lá. Você está louco? O que há de errado com ele? Deve ter perdido o juízo. Não tem nenhuma consideração por um pai que perdeu um filho. Temos que colocar ele para fora daqui de uma vez por todas. É melhor desistir do ouro, Templer. Eles virão a buscá-lo. Eles irão a buscá-lo. Eles irão a buscá-lo. Pode deixar ele ir assim? Não, não agora. Tem muita gente aqui. Eles não sabem ainda que tem muitas balas de ouro para atirar com a sua arma. Nós ficaremos com você. Quando as balas acabarem, você deve partir dessa cidade. A Bíblia 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 Temos um inimigo em comum, eu e você. Sabe o que quero dizer? Templer é um homem que se deve tomar cuidado. Ele já me ameaçou. Ei, vem até minha casa. Eu moro bem aqui. Não achei que aqui receberia um forasteiro como hóspede. Minha casa é diferente. Se um estranho bate à minha porta cansado e com fome, ele é sempre bem-vindo. Venha, vamos entrar. Por que é tão generoso? Porque estou assustado. Fui ameaçado. Preciso de proteção. Você pode nos proteger. Eu pago. Amém. Ah! 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 Eu faço tudo sozinho, não tenho empregados, não confio neles, roubam tudo. Coma, sei que está com fome. Terá tratamento especial, se ficar aqui. Não vai acreditar, mas trato todos de maneira especial. Tem medo de morar sozinho? Eu já me sinto assim. Tenho tido pouca sorte. É triste viver assim. Vi uma mulher na janela de cima. Ah, você já viu. Ela é minha mulher, mas talvez não exista. É desequilibrada. Consegue entender? Ela é louca. Tive que trancá-la no quarto. Pobrezinha. Ela não machuca ninguém, tem a mentalidade de uma criança. Se algo acontecer comigo, os homens de Sorrow virão, e eles são perigosos. E imagine se Templar vier aqui. Um homem sem religião ou qualquer tipo de princípios. Um homem sem moral e sem escrúpulos. Por isso Deus castigou seu filho. Mora com aquela mulher e nem são casados. Um escândalo, todos comentam. Nos proteja, por favor. Ela sempre faz isso. Não posso fazer nada. Melhor acharmos aquele homem e matá-lo antes do anoitecer. E descobrir quem são os dois índios. Temos razões para castigá-los. Façam como quiserem. Mas esse homem tem que estar morto até amanhã. Pode deixar comigo, chefe. Essa é uma boa cama. Mas você não deve dormir. O que é isso? Assim, não apague. Quero que descanse, mas fique acordado. Estou exausto. Não pode me impedir de dormir. Eu pego a estrada amanhã bem cedo. Boa noite. Eu disse boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sabia que te encontraria aqui. Ouvi vozes e alguém andando aos arredores. Não me reconhece? Claro. Te vi na janela. E não entendeu os sinais que eu fiz para você? O que queria me dizer? Para ir embora. Você está em perigo. Não conhece as pessoas aqui. Você é diferente. Não pode ficar aqui. Eu preciso te ajudar. Eu vou salvar você. Por que acha que eu corro perigo? Querem te matar? Tenho certeza. Aqui a vida não vale nada. Olhe para mim. Qual o seu nome? Elizabeth. Ele disse que é louca. Ele é um demônio. Quer que eu ache que sou louca. E quase conseguiu. Por que ele faz isso? Porque eu me apaixonei. Por alguém de bem. E desde então fiquei trancada aqui. Então não está louca? Eu não sei. Qual é o problema? É só que... Deve existir alguém que me ame de verdade. Ele deixou sua porta destrancada. Por que ele faria isso? Parece estranho. Ele quer que o mantenha acordado para defender a casa. Onde é que ele foi? 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 Onde ele foi? Meu amor, meu amor. O que está acontecendo? São os capangas do Sorrel. Peguem suas armas. Esperem perto da janela, mas não atirem. Templer, abre essa porta! Abre a porta! Não temos tempo a perder! Temos que fazer algo, esconder o ouro. Eu sei de um lugar. Onde? Templer, não pode nos impedir, está ouvindo? Não estamos brincando! Vamos entrar. Certo, rapazes, arrompem a porta. Você, tome conta dos cavalos. O resto de vocês vá até lá e coloque a porta abaixo. Eu tenho que pegar o ouro para ficar no brincho. Deflat, estamos entrando! Ele vai pagar cá, não vai parar! Não, 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 não. Não tem respeito pelos mortos, estamos fechados, de luto. Escutem-se, todo mundo vai acreditar. Sabem o que fazer. Vamos lá, vasculhem tudo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bem, Templar, acho melhor você contar onde escondeu, ou vai morrer. Olharam esse lugar de cima a baixo e, como você mesmo viu, o ouro não está aqui. Foi levado, tudo foi levado daqui. Foi, foi o Oglin que pegou, está na casa dele. Se for mentira, Templar, vai morrer. Rápido, estão aqui, faça algo. Veja, ali estão eles. Saia de perto da janela. Faça alguma coisa, é para isso que está aqui, para me proteger. O que eu deveria proteger? Sua casa, sua reputação ou sua pobre mulher? Você tem algo de maior valor? Essa é a casa. Alderman, viemos buscar o ouro. Sabemos que está com ele. Entregue o ouro ou queimaremos sua casa. Aqui estão. Entregue antes que machuquem vocês. Tola, o que está fazendo? Sua louca! Sua louca! Deixe-se em paz. Vamos, Alderman. Sabemos que está aí. Abra! Abra! Entregue o ouro. Não gostamos de esperar. É o Forasteiro. Atirem nele! Atirem! 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 At Vamos pegar o outro! Deixe-me para lá! Vá, homens! Vá, homens! Não tenha medo. Acabou. Está tudo bem. Ele me traiu dentro de minha própria casa. Maldito forasteiro! Vou mostrar para aqueles dois. Para os dois! Eles vão saber quem eu realmente sou. Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu te dei o poder de andar sobre serpentes e escorpiões e de enfrentar seus adversários quaisquer que fossem. Quem diz que sou grande o faz porque é pequeno. Quem diz que sou o primeiro deve ser o último. Porque o Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir. E morreu pela nossa vida. Amém. Abaixem o caixão. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está muito quente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Eles vêm vindo! Olhe! É o cabalo do chefe. Chegou a hora, sorrão. Chegou a hora, sorrão. Tanta hora, tanta hora. Chegou a hora, chegou a hora. Arr, arrr, arrr. Tarde demais, tarde demais, tarde. Demônio. Não! Não! Elisabeth! Elisabeth! Eu espero que não tenha ninguém, mas é claro que tem! Vamos tirá-lo de lá! Sim, mexam-se! De pressa! Não! 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 Depressa! Precisamos rezar! Será que podem se ajoelhar e rezar? Isso é realmente uma pena! Que horror! Era um lugar bonito! Era o orgulho dele, não era? Não tem sentido deixar a casa queimar assim! Não daria nem um centavo nela! Não! Vale nada! Não! 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 Veja! É importante do Wineryx! LeSE! O que é isso? 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 O que é isso?